Música Comunidade Manufari, atudo criatividade no inovativo e a Feira Nacional promove produto local. Feira, né? Governo de Rússia e Ministério do Comércio no Indústria realiza e a território nacional o objetivo é promover produto local em cada município. Produto Hiraknebe Comunidade e o município Manufari promove e a Feira Nacional, né? Makanesan, culinária tradicional, artesanato, produto agricultura no serviço selu, né? Representa diversidade no criatividade que se timor-leste, né? Durante Feira, Lorontolu, Manufari, né? Comunidade aproveita o dia todo criatividade inovativo, no promove cultura município referen, né? Ihaloron, Icus Feira, né? Vice-Ministro Comércio no Indústria. Encorraza a comunidade, atudo, ele mantém criatividade, né? Ihaloron, Icus Feira, né? Vice-Ministro Comércio no Indústria. Lakarán, Sr. Caírala Sanano Guzmau. Lourimos, Sua Selene, Sra. Ministro Comércio no Indústria, Nyanaran, Dr. Philippus Nino Pereira, Nyanaran. Ohin, mai Hamrika e Tabotxera, Nya Ohen Ato Insera, Itane Ferra Aidané. Ferra Aidané, hotema, hanesanuhin, Itane MC Ate Tiana, Hamutuk,hotame, promove produtos nacionais. Para refletir a nossa vida, nós temos que fazer o nosso país. Estamos em todos nos visitantes, nós estamos em um mundo que se possam desenvolver, em um riqueza e inovador, nos amores, nos nossos alunos e todos os nossos alunos. Quando os nossos alunos nos nossos alunos, nós estamos em um mistura que nós somos produtos agrícola, são as aéreas com a cor, com a doce, com a bolo, com a burra de Canadian. Eles começaram a inventar não só levam os dois, mas o café, o organismo capacitação é a qualidade que copa. Eles ainda criaram os produtos para exportarmos. e a copra, e a caminha, muitas pessoas que estão apresentando a manufagia. Hoje, nós vamos ver o que é que o comercio não é, mas não é isso. Nós vamos ver o potência de exportar, mas o preço não é razoável. O que é que nós vamos ver, o que é que nós vamos ver, é que nós vamos ver. Então, o comercio e a industria tem que ver. Hoje, a resposta é que nós vamos dizer porque nós vamos ver o que é que nós vamos ver. O que é que nós vamos ver, o que é que a realidade tem que ver no preço e isso acontece e o que é que nós vamos ver no negócio. Então, o Ministério, o que é que nós vamos ver se revela com a marca de asas de medicina. Para nós, estabelecer os preços justos, os preços que nós vamos ver A comunidade e o município refere o seu governo a continuar o espaço feira a ser a beleza de rendimento. Também o evento foi a oportunidade para o povo agricultor a promover o produto de sua filha que são artesanato, produto de agricultura, culinária no tradicional. Nasceu nando, a prisão, a produção de agricultura, produzidos de agricultura. Também o produto de agricultura a transmitir um local. Alocad, o que nós estamos fazendo as florestas. Quando nós estamos fazendo as florestas, o que nós estamos fazendo as florestas. E mostbrando o serviço de agricultura, nós temos que ter as florestas, No fim, o que é o que é o que é o que é o que é? e eu me sinto muito, muito orgulho e eu me sinto muito e eu vou te ver com o governo. Agora o governo conhece que ela faz um trabalho com mais de uso e eu me sinto muito orgulho. Agora, eu vou recomendar-lhe agora a minha senhora, a minha senhora, a minha senhora, ela vai ver se eu não me sinto um propósito para mim. Eu tenho uma senhora para que não estejam os grupos, para que sejam os grupos, nós vamos a recomendar-lhe. Eu sou contente, mas eu sou contente e triste. Eu sou contente, mas o governo se está fazendo.